Oi gente, agora são duas horas da tarde, estou super atrasada para sair. Estou aqui me maquiando, passei uma base já, prendi meu cabelo aqui para eu tentar não suar tanto, e já coloquei um lookinho que eu vou mostrar para vocês. Hoje é feriado de São Paulo, dia 25 de janeiro, e nós estamos indo para o show do Péricles com o Tiaguinho, eu amo, juro. Estou muito ansiosa. Então, e aí eu estou com esse cropped, ele é tipo de cetim, assim, off-white, e ele tem um corcezinho aqui, e aqui ele é mais larguinho no decote de alcinha, e aí está super calor, então acho que vai dar super certo. Já estou com ele porque eu gostei mais dele, mas mesmo assim eu vou mostrar as outras opções para vocês. Uma delas era esse outro cropped, que ele é preto, e ele tem essas bolinhas aqui, sabe? Ele é bem bonito, deixa a manga mais soltinha assim, e ele tem esse recorte aqui na barriga, está vendo esse recortezinho aqui? Então fica legal. E aí outro cropped que eu estava pensando seria este aqui, que ele tem essas formas geométricas, está vendo? Ele também é bem calorzinho, é ótimo. E aí ele é meio azul, com beijinho, laranjado, eu gosto bastante dele, está vendo? E aí aqui ele é soltinho, e dentro é um top mesmo, ops, pera. Dentro ele é um top, está vendo? Aqui, ó, ele tem essa parte que fica grudada no corpo, por baixo, e em cima tem esse paninho, que fica até aqui atrás jogado, olha atrás como é. Olha que lindo, fica assim caidinho, sabe? Mas enfim, eu preferi esse porque a minha calça é verde, eu já mostro para vocês. Só vou terminar a minha make, porque como eu disse, eu estou muito atrasada. Então eu vou terminar de me arrumar bonitinho, e aí eu mostro tudo para vocês. Vou aproveitar nesse vídeo e dar uma diquinha para vocês. da base que eu uso, e eu amo, eu acho que tem uma cobertura incrível, essa da MAC. E ela se chama Estúdio Fix, ela é bem famosa também, e ela tem um pouco de proteção solar, e ela, essa é NC25, eu não sei se esse é o nome da cor, e tipo assim, ela, tecnicamente, eu não tenho maquiagem super caras, né? Não tenho. E eu acho que isso daqui é uns itens mais caros de make que eu tenho, só que tipo assim, super valeu a pena, porque é muito, dura muito, né? Você usa um pouquinho toda vez, eu já devo ter tipo mais de um ano, e tá super cheia, tá até pesadinha. Eu amo essa base, ela tem uma cobertura ótima, sabe? Fica super bom, e é super fácil de espalhar, e ela não sai por nada. Às vezes, quando eu passo o lencinho umedecido, mesmo assim, é difícil, sabe? Eu tenho que ficar tipo, me esforçando para tirar ela, por isso que eu gosto bastante dela. Gente, eu vou fazer uma make super basiquinha, porque tá muito calor, eu tô suando horrores. E lá, é um lugar aberto, então tipo, ainda vou tomar um sol e tal, e tá bem calorzinho, até dar uma refrescada. Então, prefiro não passar tanta make, eu vou tentar fazer uma coisa mais glow, mais levinha. Eu acho que eu dei uma chinelada aqui, né, ó. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Gente, eu comprei esse gel para sobrancelha da Dylos, para dar uma erguidinha, sabe? Nos pelos, dar uma penteadinha. Eu gostei, mas assim, eu acho ele meio fraquinho, sabe? Ele não é daqueles que você passa e fica bem esticadona, igual as meninas usam. Eu já vi várias blogueiras usando. Ele é uma coisa mais leve, sabe? Ele dá uma pequena penteada nos fios e deixa ele um pouco mais assim, para cima. Dá uma bagunçadinha. Eu gosto desse efeito, porque eu acho que deixa a sobrancelha mais natural, apesar de eu gostar dela mais escura. Como o meu cabelo é bem preto, eu gosto de deixar uma sobrancelha mais escurona mesmo, para dar uma marcada no rosto, sabe? Rímel, esse aqui que eu estou usando, eu uso dois, na verdade. Tenho esse aqui da Vult, que ele se chama Evolution. E eu tenho esse aqui da Vult também, que é esse azul, se chama Super Lashes. Ele é ótimo, mas primeiro eu passo esse daqui, porque o azul está quase acabando. Então, eu vou passar esse daqui. Ele é bem grosso, sabe? Nossa, porrei. Aí, agora eu venho com esse azulzinho. Agora, eu vou passar o batom. Estava um pouco em dúvida no que eu ia passar. Só vou passar um bem basiquinho, porque vai durar até a noite. E eu não vou precisar ficar retocando no show. Eu vi a Hailey Bieber fazendo essa mesma técnica que eu estou fazendo agora. Que é que você pega um lápis de boca, esse daqui é de uma marca X, Ruby Kisses. E em meio da cor da sua boca, assim, um pouquinho mais escuro, nesse tom meio amarro usado, meio nude. Aí você contorna meio por fora. Assim, tá vendo? Meu Deus, eu acho que eu exagerei no blush. Mas tudo bem. E aí, depois, você vem com um gloss. Esse daqui é da Vult. Gente, eu amo Vult. Vult me nota já. E aí, você passa um blush. Um gloss. Perse, né? Assim. Olha que cor linda, que rica. Amo essa cor, gente. Essa é a maior dica de todas. Um lápis, cor de boca, pode ser de qualquer marca. Meio bege, meio marrom, nude. E um lip gloss. Maravilhoso, assim. Igual esse da Vult. Que deixa a boca bem, ó. Bem molhadinha, assim, sabe? E dá uma hidratada. Ai, é ótimo. Eu amo. E vou levar. Falei que eu não ia retocar, mas gostei tanto que eu vou levar. E aí, qualquer coisa, eu retoco lá. De acessórios, eu não quis colocar nada demais. Então, eu coloquei esse brinquinho aqui. Que é de uma lojinha da internet. Que se chama Nieva Store. Eu amo as coisas de lá. Dura super. E pra minha orelha, que é alérgica e tal. Eles são maravilhosos. É tipo prata real, banhada a ouro, sabe? Então, não me dá alergia. Ai, eu tenho essa correntinha que eu uso sempre. Que não tem pingente nenhuma. Ela só dá uma corzinha, assim. Tá? E aí, o meu relógio da Cassio. Que eu amo, não sai de mim também. Uma xuxinha, porque tô sentindo que eu vou precisar. E é isso. Meu cabelo, ó. Eu deixei ele preso pra ficar com essas ondas. Essa vibe meio podrinha. E prendi com duas pricilinhas. Ai, vou passar um olhinho nele. Duas pricilinhas dessas. Bem... Tchutchuquinhas. Bem fininhas. Vou passar meu... Meu óleo da vela. Que eu indiquei pra vocês. No vídeo passado. Ó, uma gotinha. Que eu gosto de espalhar bem. Só dá um jeito, sabe? Mas eu não queria perder esse movimento dele. Porque ele fica mais cheio. Eu gosto. Gente, eu ainda não tenho um espelho decente nessa casa. Porque o que a gente tem ali atrás, que ele é maior, ele fica contra a luz. Então não dá pra mostrar nada. Então vou mostrar esse da minha penteadeira. Eu tô com essa calça verde. Ó. Que ela é desse tecido bem molinho. E ela é cintura alta. Com... Ela é bem abertona também, sabe? Eu tô de tênis. Eu já mostro o look todo. Mas pra vocês já terem uma ideia. É isso. Gostaram? De perfume, eu vou passar esse aqui. Que é um Glorispé. Glorispé. Glorisplash. Da Victoria's Secret. Se chama Sliver of Sun. Gente, eu amo... Esses Glorisplash. Sempre que minha mãe vai viajar. Ou a gente também já viajou. A gente traz. Porque, assim, ele é leve, sabe? Então, tipo, pra esses dias que tá calor. É a melhor coisa. Você pode tacar bastante, assim, em tudo. Fica maravilhoso. E é bem leve e não me dá dor de cabeça. Porque eu tenho esse problema, sabe? Às vezes eu já estou com dor de cabeça. Ou, às vezes, eu sei que eu vou ficar se eu ficar com aquele cheiro tão forte. Então, eu prefiro. E aí, eu passei esse hoje. Eu tenho vários outros guardados. Esse aqui já tá acabando. Olha quem chegou aqui. Que perfeito. Agora, bora. Chegamos, acabamos de estacionar o carro. E agora a gente tá indo pra lá, pra fila, pra conseguir entrar. Tô muito ansiosa. E você, mana? Também. E você, mana? Se inscreva no canal. 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 Gente, acabei de chegar em casa. Agora deve ser umas 11 horas por aí. Estou morta de cansada. Quebrada, mas o show foi perfeito. Eu sou sério, sem palavras, foi muito bom. Então, juro, um dos melhores dias da minha vida. Foi, tipo, foi muito legal. Agora, o Eric está tomando banho. Depois eu vou tomar banho, enquanto isso, eu vou esquentar uma pizza hut pra gente, que tinha sobrado. E agora eu só vou pôr no forno, dar uma esquentadinha pra gente comer mais alguma coisinha. A gente comeu lá também. E é isso. Tomar um banho, dormir, relaxar, porque, afinal, amanhã é quinta-feira, é dia de trabalhar. E é isso. Tô morta pro meu cabelo, ó. Tô toda suada. Prendi ele, toda descabelada. Mas, enfim, é isso, gente. Beijo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo.